Vilar, nós já abordamos esse assunto que está correndo nas redes sociais novamente. Alguns colegas estão em dúvida, né? Mandaram o meu privativo perguntando sobre o Vale Refeição que o Pita nos afanou lá na década de 90, para quem é mais antigo, né? Foram, acho que, seis meses de Vale Refeição subtraído pelo então prefeito e algumas entidades entraram com a ação, né? Os sindiguardas, à época lá, não prosperou nessa demanda judicial e agora uma associação teve algumas decisões, teve uma decisão favorável e está circulando a rede ali que está chamando, convocando as pessoas. O que a gente pode falar sobre isso, Vilar? Então, sabe o que parece, Evandro? Parece aquela mensagem de WhatsApp que a gente recebe, olha, Fiat Uno foi roubado e tem uma criança dentro, a placa de Belo Horizonte. Eu recebi essa mensagem durante uns quatro, cinco anos, né? Recorrentemente, né? Olha, vamos ficar atentos e tal, enfim. O que acontece é o seguinte, como você já bem explicou, houve o fato, se eu não me engano, lá em... 97, 98. Isso, é, então. Prescreveu em 2004, se eu não me engano. Sim. Aí essa associação ganhou a ação e agora ela está chamando para execução, né? Então, o cara vai lá, assina lá o papel e vai esperar o dinheiro da prefeitura, que muito provavelmente deve estar igual a ação do 62 lá, depositado lá na justiça, o cara vai lá assinar para poder receber. É isso que está acontecendo. Não tem muito, né, o... que esticar o chiclete, né? Agora, qual é o alerta que nós temos que fazer? Algumas pessoas, né, elas estão recebendo uma informação equivocada de que pode entrar com essa ação agora. Não. Essa ação, ela prescreveu em 2004. Entendeu? Ela deixou, assim, é... O cara que entrou em 2005 já não poderia receber, né? Se entrou, vai perder e vai pagar, né? E vai pagar. Porque está muito difícil obter a gratuidade da justiça, né? Então, assim, a gente tem que dar esse alerta aqui. Porque, às vezes, as pessoas, assim como essa mensagem de WhatsApp, ela vai se proliferando sem que as pessoas procurem entender o que efetivamente está acontecendo, né, Vandrão? Ó, pessoal, só para tentar não ser muito técnico, né? Porque algumas coisas de direito é chato, assim, até de compreender, Vilar. Todas as ações contra a administração pública... A administração pública, quem que é? É o Estado, a Prefeitura, a União, os entes federativos. Entes federativos. Você tem cinco anos para mover a ação. Um exemplo, de novo, estou vindo aqui, estamos gravando aqui em Santo André, provisoriamente no estúdio da empresa que pede serviço para o sindicato. Eu passo num buraco, estoura lá, estou de moto lá, quebra a moto, me arrebento. Eu vou ter cinco anos para mover uma ação contra a Prefeitura de São Paulo, de Santo André, seja de onde for, para tentar ressarcir meu dano. É a mesma coisa, no nosso caso, como servidor público. Temos direitos, às vezes, que são subtraídos, tungados, né, como bem fala o Vilar. Nós temos cinco anos. Vamos pegar como exemplo também a ação do 62, a ação dos 81. Foram ações que tiveram origem em 94 para 95. Por alguma série de circunstâncias, o sindicato entrou com a ação em 99. Vocês podem pesquisar lá no finalzinho. Tem um número gigante, tá lá, em 1999. Ou seja, dentro do prazo. Então, essa ação do vale-refeição, pessoal, prescreveu. Não tem como entrar com a ação. E quando você... Quando uma associação... A associação, que é diferente de sindicato, vamos diferenciar. A associação, ela não entra em nome de toda uma categoria. A associação, ela representa apenas os associados. E mesmo assim, para entrar em a ação para os associados, ela precisa de procuração individual de cada um. Sim. Para entrar com essa ação. Diferente de sindicatos. Sindicatos, ele tem um negócio de uma substituição pré-social. O que que é isso? O sindicato, hoje, estou eu ocupando a presidência. Eu entro com uma ação em nome de todo mundo, independente da pessoa pedir ou não. Me dar procuração ou não. Porque a procuração foi dada quando foi feita a eleição. Então, tem essa diferença. Como é a associação, só vai atingir aquelas pessoas. E, de novo, como o Vilar apontou. Pessoal, o WhatsApp, ele é bom em alguns aspectos, mas muito ruim, porque fica requentando a história do Fiat 147 por anos a fim. Uno, Fiat Uno. Desculpa, Fiat Uno 147. Então, é uma notícia já muito antiga, tá? Então, infelizmente, como bem pontuou, prescreveu. E agora, vamos caminhar para ver se resolve outras demandas da nossa categoria, que temos bastante, tá? Tchau. 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 Tchau.